Olá, meu nome é Miguel Won, sou investigador em regime pós-doutoramento no laboratório em Nesquide, em Lisboa, e venho aqui apresentar-vos um projeto recente chamado o Arquivo da Opinião. Portanto, o Arquivo da Opinião, em resumo, é um portal web que reúne artigos de opinião publicados na imprensa portuguesa. A coluna da opinião dos jornais acompanha-se sempre a imprensa nacional e internacional, e é por isso uma das principais componentes da discussão diária dos assuntos políticos e públicos. E por isso mesmo é um grande, se não mesmo o principal, setor de influência da opinião pública em geral. Por essa razão achei que seria um bom projeto a criação de uma plataforma que, além de garantir a preservação histórica deste tipo de documentário político e deste tipo de documentos, também fornece serviço de disponibilização digital e de acesso fácil ao público em geral. O Artigo da Opinião reúne atualmente mais de 80 mil artigos, publicados entre 2008 e 2016, da autoria de aproximadamente 3.500 autores distintos. O portal online disponibiliza várias ferramentas, como realizar buscas na base de dados, filtrar resultados por autor, por data, mas também indicadores de autores, como as nuvens de palavras de cada autor, tendências de palavras-chave. Os artigos de opinião e a informação respondente como título, autor, o corpo de texto, foram principalmente recolhidos através do uso do portal arquivo.pt, que armazena o histórico das páginas online, que neste caso em particular as páginas de interesse eram as páginas online dos diversos artigos, em particular a secção da opinião política ou da coluna de opinião. Dito isto, vou então mostrar-vos um pouco o portal e as funcionalidades disponíveis ao utilizador. Obrigado e até já. Olá, novamente. Mostra-vos então um pequeno resumo sobre as funcionalidades da página. Portanto, na homepage tem o principal motor de busca, por exemplo, podemos procurar por refugiados, que nos devolve a 2.349 artigos. Depois podemos filtrar por autor, por exemplo, José Pacheco Pereira, ou por jornal, só por exemplo, os dos revistas Sábado, nos nove de três. Depois na secção dos autores podemos ver os autores listados, mas também procurar, por exemplo, o cronista do público Filipe Tavares, que tem na base de dados 829 artigos e na sua página, aqui no arquivo da opinião, mostra-nos 90 palavras e as entidades mais mencionadas. Por fim, na secção das palavras-chave podemos procurar por palavras-chave, por exemplo, António Costa, que nos devolve a uma página com um número de frequências por tempo, por jornal e relacionadas. Obrigado e espero que tenham gostado.